E seguindo aqui, uma mulher de 31 anos, ela foi presa depois de ser flagrada com seis pedras brutas de crack. Isso dentro de um ônibus inteiro urbano, viu? O veículo que seguia pela MG353 com destino a Rio Novo foi parado depois que a polícia recebeu denúncia sobre tráfico de drogas, né? Conforme aí a polícia militar rodoviária, esse episódio foi registrado na tarde de sexta-feira e a mulher, gente, foi identificada como moradora de juiz de fora. Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia e a polícia não soube informar o nome da empresa responsável pelo transporte.